Pelo MDB, a candidata Maria do Carmo Guilherme recebeu 21.945 votos, o que corresponde a 24,25%. Índice que a colocou à frente do candidato à reeleição, Juninho, do DEM, que teve 22,93%. Você ficar na frente de um prefeito que tem uma máquina na mão, nossa, é fundamental. Eu tinha poucos recursos, sabe, às vezes eu chegava no final da tarde lá no meu comitê, eu falava, meu Deus, eu precisava aparecer, eu precisava de coisa e tal, e a gente não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. E eu falava, meu Deus, onde que tá, o que eu posso fazer? E é difícil, se você não tem o recurso financeiro, não vai. Eu vou, em 2022, eu venho a deputada. Eu venho a deputada, já tenho o apoio da minha estadual, que é o que libera a vaga, e da nacional também, eu venho a deputada estadual. Em quarto lugar, ficou o doutor Afonso, do PSC, com 7,11%, seguido da professora Aldenir Cardoso, do PSOL, com 2,51% dos votos válidos. João Guilherme, do PT, teve 2,49%, delegado Univaldo, do PDT, 2,15%, e Márcia Berbel, do PSB, teve 1,96% dos votos válidos. Para Carlinhos Klein, vice da candidata Márcia Berbel, o número de votos recebidos não foi uma surpresa. Sabíamos, porque nós não tivemos tempos para propagar o trabalho da Márcia, o meu trabalho, nós não tivemos tempo para propagar os nossos vereadores, e tudo isso dificultou o trabalho dentro do PSB, mas nós já sabíamos isso aí. Mas o que mais a mim me espantou foi a falta de vontade das pessoas pesquisarem. Eles não pesquisam.